Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes. Nesse vídeo a gente vai aprender a tirar a segunda via da CELP e também da COZERN, beleza? Que é a mesma empresa. Pessoal, eu já fiz vários vídeos aí da CELP para tirar a segunda via, só que a CELP fica bloqueando aí o acesso à segunda via. A gente já tentou pelo site, depois a gente já fez o cadastro, depois a gente já fez pelo WhatsApp e a CELP fica bloqueando. E a gente acha isso aí uma injustiça e não vamos parar. Sempre que a gente vê a possibilidade de tirar a segunda via facilmente para a população, já que a população sofre com taxas altas de energia, então a gente ainda sofre para tirar a segunda via e pagar a conta. Porque se a gente pagar atrasado, acontece que eles cobram juros, cobram multa e aí nos prejudicam. Nós que já somos pobres, nós que já passamos dificuldade, ainda passa desrespeito com isso. Então, eu aqui do canal sempre vou estar procurando esse jeito aí de tirar a segunda via facilmente para a gente poder pagar as contas em dia e não estar se prejudicando. Porque se a gente atrasar, eles não resolvem isso, deixa a gente pagar juros, deixa a gente pagar multa e não estão nem aí para a gente. Então, eu venho aqui para ajudar vocês. Antes disso, eu convido você aqui para curtir o meu canal, se inscrever no meu canal. Quem já se inscreveu, confere se o sininho está ativado para estar recebendo mais vídeos. E obrigado a todos aí. Vamos lá atrás dessa conta da CELP, certo? Como já as outras vezes não deu mais certo, WhatsApp, site, etc. Agora a gente vai ter que baixar um aplicativo, beleza? O nome do aplicativo aqui é Neo Energia. Esse aplicativo aí, Neo Energia Pernambuco. Você baixa ele aí na Play Store, bem seguro. Baixa ele e depois abre ele, tá? Pronto, aí depois que você baixou ele aí na Play Store e já está nessa tela aqui de acesso, aí você vai fazer o seguinte, você só vai digitar aí o CPF do dono da conta, tá certo? CPF do dono da conta. E depois você vai digitar aí a conta contrato, beleza? Vou digitar aqui o CPF. Já já volto. Agora vou digitar a conta contrato. Pronto, depois que eu digitei o CPF, a conta contrato do dono, tá certo? O que está com o nome lá na conta. Aí você aperta e entrar. Não precisa botar o celular, tá? Aperta e entrar. Ele vai carregar aí o aplicativo. E tem aqui, ó, via de pagamento. Se você clicar aqui em via de pagamento, você vai ver aí as contas, ó, que vai aparecer aí do seu contrato, beleza? Se caso você tiver vários contratos, ele vai perguntar qual é o contrato que você quer escolher. Aqui, nesse caso, ó, se eu apertar aqui, ó, eu não vou conseguir ter acesso à minha fatura. Ele vai carregar aí. Ele só está mostrando aí as linhas digitáveis para você pagar pelo celular digital, beleza? Mas eu quero a fatura. Eu quero a fatura em PDF. Então, eu vou voltar. Vou voltar. E vem aqui, ó, histórico de consumo. Você clica em histórico de consumo. Ele vai mostrar todas as faturas que você tem, certo? Ó, e você vai procurar aqui por período, ó. Período, tá? Tem mês 11 de 2021, mês 10 de 2021, mês 9, mês 8, mês 7. Aí você escolhe a que você quer. Eu vou escolher aqui a do mês 11. Vou clicar nela. E vou apertar aqui, ó. Você vem aqui, ó, segunda via da fatura. Clique em segunda via da fatura, tá? Você aguarda. Aí vai abrir aí, ó, essas opções. Você escolhe em Drive. Ele vai abrir aí o PDF. Aqui, pessoal, nesse PDF, se eu apertar aqui nas três bolinhas e tentar enviar, ele não consegue. Ele não deixa. Então, você vai ter que fazer isso. Você clica nas três bolinhas. Clique em Imprimir. Depois, aperta nesse PDF aqui do lado, ó. Essa bolinha aqui azul. Você clica. E ele vai pedir para salvar aí no seu celular. Aí você digita um nome aqui qualquer. Vou botar GG. E você escolhe um local onde você quer salvar no seu celular, tá certo? Pode ser qualquer lugar que você encontre no seu celular. Depois que apertou, digitou aí o nome, você aperta salvar. Depois que você salvou, você sai do aplicativo, sai de tudo. Procura no seu celular onde você salvou o seu documento. Eu salvei aqui, ó. Documentos. E observa que minha fatura aqui já está em GG aqui, ó. GG. Apertei nela aqui, ó. Você observa que eu já posso estar tanto abrindo minha fatura ou compartilhando com outras pessoas nesse botãozinho, ó. E em Compartilhar. Aí eu posso estar mandando pelo Zap, pelo Facebook, pelo Instagram, certo? E a fatura já está aqui aberta, ó. Vamos ver. Pronto. Já está aí minha fatura. Já com o código de barra aqui embaixo para a gente fazer o pagamento. E vamos cobrar aí da CELP e da COZERN para que liberem as nossas faturas para a gente poder pagar em dia, beleza, pessoal? Isso aí é mais uma utilidade pública aí para você que segue o canal Diego Mendes. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Espero que todos gostem do vídeo aí. Compartilhe com os amigos. Valeu. Abraços e até a próxima. Conhecimento sempre. Valeu.